Onde sou o resultado Do seu desprezo Do seu escaso Isso faz me sentir Como um beca-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor Acabou o amor O que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Bruno Estrela Bruno Estrela A moleque Onde eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Tenho um bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Vem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm